MÚSICA 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 Tudo bom? MÚSICA 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 Ah, olha ali, vai ficar show, hein? Ah, meu bem! Ô, Nelson! Traz o meu telefone aí, bicho! Aqui, ó! Traz aqui pra filmar! Ô, caralho! Crenário mesmo, sensação! Ó, top! Não vai cair não, né? Vai cair, se você cair, tem que a matar, ó! Acho que tá muito na descida aí! Não vai cair, hein? Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr, perigo, perigo. Eu passo o começo e você tá gravando, tá bom? Bloquei aí. Lembra... Fazer um também aqui, vou fazer. Você quer que faça? Aqui, vou segurar. Vai segurar os dois? Seguro. Vai. Lembra do nosso primeiro abraço, pois é onde a saudade tá apertando mais que ele. Entre a saudade e a vontade de te ver, eu escolheria nem te conhecer, mas me contradizendo. Se tiver de boa em casa, vem aqui me ver. Eu tô a uma ligação de distância de você, mas se eu te ligar a gente vai correr, perigo, perigo. Olha a gente voltando pra zona de risco. E aí, óh, óh. E aí. Tá rapidinho aí, meu povo. Uma sofrência. Tá dando mesmo ao vivo. Demais, demais. Valeu? E aí, óh. Óh. Vamos falar com esse povo aí. Oi gente, a gente tá na neve meu povo, deixa eu ajeitar aqui meu boneco. Oi. Tem São Bom, o maior tá indo embora. Ah, ele vai pescar. Eu vou pescar no lago, você não vai. Ah, eu não vou embora mais, gente Vou ficar esse restinho de ano aqui Fica esse restinho de ano aqui É, porque tem um show Amanhã a gente tem show, né? Você tem um compromisso com seus fãs Isso, faz outra, Fernando Vamos cantar uma sua agora Qual? Deixa eu ver Qual que você sabe tocar? Vamos lá E trairia de novo Ah, como que é o comentário? Trazendo seu refrão Sabe aquele dia Sabe aquele dia Que eu pedi pra você ir embora Da casa do seu amigo E você não foi Eu fiquei sozinha Ai, que eu puxei alto, né? Olha, a gente ainda está no meio da merda E olha de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Trair Trair sim E trairia de novo Você queria ser sucesso Então tá aí seu nome na boca do povo Nossa, o povo já tá pedindo Canta Ô, Fidelis Fidelis Nossa, gente, como é que eu não tô lembrando as coisas Lembra aí, gente É o fim da... É o fim da... Ah, esse tom de voz eu reconheço Tanto amor guard... Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes É o fim daquele... Vai, vai de novo que agora o ligue é tão É, esse tom de voz eu reconheço Mistura de medo e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Gente, eu pensei que só tava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando ouvi sua voz Respirei aliviado Parece que vai me errar Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por contar de outra pessoa Só dá pra saber Se acontecer E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse Tinha feito antes No fundo sempre fomos bons amantes No fundo sempre fomos bons amantes Ah lá, o público nosso É o fim daquele... O fim daquele medo bobo É o quê? É o fim daquele medo bobo Gente, tá chovendo agora Vamos fazer o refrãozinho Vai pro pessoal que entrou agora E aí, galera Tudo bem com vocês? Faz ela toda Não tá frio não Relaxa Não não Lari, que saudade Lari Ferreira Oh, a gente tava ouvindo A sua música aqui É... A do Henrique Juliano Na metade da estrada lá No meio da estrada Paulinha Beijo Eu tô A uma ligação De distância de você Mas se eu te ligar A gente vai correr Perigo Vai Perigo Eu tô A uma ligação De distância de você Mas se eu te ligar A gente vai correr Perigo Olha a gente Voltando pra zona de risco Canta ela inteira Lembra Lembra Do nosso primeiro abraço Pois é Hoje a saudade tá apertando Mais que ele Entre a saudade e a vontade De te ver Eu escolheria nem te conhecer Mas me contradizendo Se tiver de boa em casa Venha aqui me ver Perigo Eu tô A uma ligação De distância de você Mas se eu te ligar A gente vai correr Perigo 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 E eu tô A uma ligação De distância de você Mas se eu te ligar A gente vai correr Perigo Olha a gente Voltando Pra zona de risco E aí Perigo